Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, muito prazer, me chamo Flora e nesse canal você tem acesso a vários conteúdos voltados para o universo da costura, como por exemplo modelagem, corte, costura, dicas, inclusive moldes grátis em pdf pra você baixar, imprimir e fazer a peça de vocês, tá bom? Então só por isso já mereço aquele like, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e se você não é inscrito, tá esperando o que para se inscrever e ficar por dentro de todo esse conteúdo bacana? Por favor, né? Se inscreve aí e dá aquela força pra gente. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, aliás, eu vim falar pra vocês o porquê que eu troquei da minha máquina reta doméstica da Singer Tradition para uma reta industrial da marca Jack, modelo F4, tá? E o que que eu tô achando disso? Primeiro, gente, eu queria dizer pra vocês que a máquina da Singer, daquele modelo Tradition, é maravilhosa e serviu por muito tempo. Eu amava e eu acho que se eu não tivesse tido contato com o universo da costura criativa talvez até hoje eu não tivesse tido a necessidade de trocar. Porque aquela máquina, ela costura jeans, ela costura material sintético, ela costurava jeans, costurava moletom, costurava material sintético, costurava material leve, malha, ia depender só da agulha, o pontinho zigue-zague ali. Tinha vários pontos decorativos, tudo mais. Se você trabalha só com isso, se você não vai pro mundo da costura criativa, onde você vai trabalhar com muitas camadas, coisas, fique com a sua máquina doméstica, se ela tá boazinha, fique com a Singer Tradition, se ela tá te atendendo, se você tem uma dela, não precisa você mudar. Agora, se você, assim como eu, quer fazer pantufa, bolsas, necessaires, capas de caderneta de vacinação ainda dá pra você fazer na doméstica. Tem muitos trabalhos que dá pra você fazer na doméstica, gente, mas esses mais pesados, você não vai conseguir. Pode até conseguir, mas vai quebrar a sua agulha, vai travar seu volante, você vai ficar chateada, vai xingar, vai chorar, vai se estressar. Então, não tem jeito. Materiais mais pesados, você vai precisar de uma máquina industrial, não tem pra onde você correr. Você pode até tentar, sim, começar pela doméstica, mas logo você vai sentir essa necessidade. E à medida que você for ganhando dinheiro, você for crescendo, você tem a certeza de que é aquilo que você quer fazer, sim, você vai querer trocar por uma industrial e eu super recomendo que você faça isso. Eu troquei a minha reta Singer Tradition, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como passar linha nela, falando sobre ela. Eu troquei por uma reta da Jack F4, quando eu comecei a ter muito interesse por trabalhar com costura criativa. Eu comecei a fazer pantufla na minha máquina doméstica e via que toda hora o volante travava. Gente, aquela máquina, quando ela não quer ir, ela quebra a agulha e trava o volante. Você tem que destravar o volante, aquilo ali força demais o motor da sua máquina, porque ela não foi feita pra isso. Ela foi feita pra uma costura leve, uma máquina, o próprio nome já fala, doméstica. Ela não é pra uma costura industrial. Então, é um material leve, poucas camadas, coisas leves mesmo. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com material pesado, fui tentar fazer bolsa, necessaire, pantufa, eu fiquei com essa necessidade de ter uma coisa mais potente. E eu sempre tive vontade de ter contato com esse mundo da costura industrial, porque, acho que eu já comentei com vocês aqui no canal, que eu sempre tive um sonho de ter uma confecção de roupas. Por enquanto é só um sonho, mas eu espero um dia poder realizar esse sonho, mesmo que eu esteja mais velha, gente. Mais preparada, com mais condições financeiras, porque não é barato, precisa de uma super estrutura. Então, devido a essa minha necessidade de ter contato com essa questão da indústria, de como é que funciona, eu sempre tive vontade de ter máquina industrial. E eu comecei pela reta. E eu comprei uma reta, já mostrei pra vocês aqui no canal, eu montando ela, quando ela chegou, chegou na caixa, bonitinho. Eu montei pra vocês verem junto comigo. Vou gravar um vídeo trocando óleo, que eu ainda não troquei o óleo dela. Eu comprei uma Jack F4 Direct Drive, motor Direct Drive. Ela é uma máquina muito boa, muito potente, extremamente potente. Ela tem uma mesinha que você consegue mover, ela tem rodinhas. Eu mostrei tudo isso pra vocês no vídeo da montagem dela. O motor dela fica direto no cabeçote, é um motor silencioso. O Direct Drive, ele caracteriza por ser um motor silencioso e por você conseguir ter um controle de velocidade. Isso é que é legal da máquina industrial. Eu tinha muito medo de não conseguir controlar no pedal ali a máquina industrial, gente. Mas isso é muito, muito automático. Você aprende muito rápido. Então, eu tinha muito medo. E por isso, eu já optei logo direto por uma Direct Drive. Eu tinha a ajuda do meu marido, né? Eu tenho a ajuda do meu marido, então ele me apoiou. Eu tive condições já de investir numa dessas. Mas se você não tem condições de investir numa Direct Drive por conta do motor silencioso ou por conta da questão do controle de velocidade, pode comprar uma convencional normal. A única diferença ali que você vai sentir é que você não tem como controlar a velocidade. Então, se você só tem contato com a máquina doméstica, você vai sentir sim no começo. Mas rapidinho você pega esse controle, gente, no pedal. Fica tranquilo com relação a isso. Porque ela é muito rápida. Enquanto uma doméstica faz 1.500 pontos por minuto, uma máquina industrial vai fazer 4.000 pontos por minuto. Então, você vai sentir essa diferença na hora que você apertar o pedal. Mas rapidinho você pega a manha, tá? Não se preocupe com isso. Sobre a questão do silêncio, né? Da sua máquina ser silenciosa, isso é muito importante. Por exemplo, pra mim, eu gosto muito de costurar à noite. Então, pode acontecer do meu filho estar dormindo. Ela não faz barulho nenhum, gente. Nenhum, nenhum, nenhum. Você liga, você só escuta o barulhinho da agulha batendo no tecido. Tchic, tchic, tchic. Batendo no tecido. Você não escuta aquele barulho do motor. Normalmente as máquinas convencionais, quando você liga, ela faz zoom. Parece que vai voar, né? Não é muito barulho, mas se você mora num apartamento, por exemplo, isso pode incomodar. Então, a Direct Drive pode ser, sim, uma melhor opção pra você, tá bom? Eu comprei a Jack F4, não me arrependo. Comprei no site Costura e Bordado. Super vale a pena. Você vai ganhar muito com essa máquina em questão de velocidade, né? Você vai ter otimização do seu tempo. Gente, essa máquina, eu chamo ela de meu tratozão. Ela sobe em tudo, enquanto é lugar, ela sobe. Ela tem uma potência incrível, gente. É incrível. Se você já costurei máquina doméstica, você sabe que elas tendem, na hora que você coloca uma camada mais grossa, elas vai meio que reclamando, aí quebra a agulha, trava o volante. Quando você vai costurar elástico, você tem que fazer uma forcinha lá atrás, puxando, porque ela não puxa o elástico sozinha. E na máquina industrial, não. Ela puxa o elástico sozinha, gente. Você não precisa nem puxar do outro lado. Basta você iniciar a costura, ela puxa. Você puxa o seu elástico assim, ó. Ela arranca com ele em uma velocidade incrível. Incrível. E o fato de ter controle de velocidade é ótimo, porque você pode colocar ali no começo, quando você tá se adaptando, você coloca ela próximo ali da sua velocidade da máquina doméstica. E você vai aumentando aos pouquinhos, até você conseguir ter mais controle sobre aquela velocidade, sabe? Tem a economia de energia, tem a questão da baixa manutenção. Então, a minha máquina sim, ela já travou o volante uma vez, a minha industrial, porque eu fui passar uma camada muito grossa e a agulha quebrou e enfim, ela travou o volante. Eu fiquei desesperada, mas consegui destravar. Acontece, pode acontecer. Travar o volante não é um defeito, gente. Na verdade, é uma questão de defesa da sua máquina. Então, às vezes, elas travam sim o volante e você precisa destravar. Precisa de muita paciência pra poder destravar. Então, eu super recomendo a Jack F4. Tem outros modelos de Jack que cortam a linha, que dá retrocesso sozinha. Ai, sonho de consumo. Mas essa F4, ela super me atende. Vale a pena muito. Cada centavo é a melhor máquina que eu tenho, eu falo pra vocês. Eu amo mais que a bordadeira. Eu amo mais que qualquer outra. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é decorativa, gente. Ela é perfeita. Eu sou louca por essa máquina. E se um dia eu mudar de ideia, tiver uma outra melhor, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês. Mas, por enquanto, essa Jack F4 foi o melhor investimento que eu já fiz até hoje, tratando-se de máquinas, tá bom? Então, gente, foi por isso que eu mudei, pela necessidade de trabalhar com materiais mais pesados. Se você não tem essa necessidade, se você não trabalha com isso, se você não pretende trabalhar com isso, eu costurava lastex, eu prendia elástico, rebatia elástico, passava viés. Tudo, tudo. Se você faz só pano de prato, se você faz só roupinha mesmo. Eu costurei malha na minha máquina doméstica, usando o ponto zigue-zague e a agulha ideal. Não tem necessidade de você mudar para uma industrial se você não trabalha com materiais pesados e nem pretende. E, sabe, nem quer ter contato com esse mundo da costura industrial. Foi por esses motivos que eu mudei, tá? Porque o investimento é alto, apesar de que as máquinas domésticas estão muito caras. Então, tá muito próximo do preço das industriais. E se você tem um espaço aí e vai comprar máquina e você quer aprender coisas novas e não sabe onde isso vai parar, eu já indico para vocês, compre logo uma industrial que vale a pena cada centavo. Eu falo isso com convicção, com propriedade, porque eu tenho uma. Tenho agora duas industriais e uma semi-industrial da Bracob. E vou trazer conteúdos para vocês falando disso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido os motivos pelos quais eu troquei de máquina. E se você tem esses motivos também e deseja trocar de máquina, espero que esse vídeo ajude você a esclarecer as suas dúvidas e chegar à conclusão qual que é a melhor máquina para você. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de clicar no joinha para mim. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.